Oi, gente! Vamos lá de mudança radical hoje. Decidi mudar tudo aqui em casa e eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Já quero agradecer pelo carinho de todos vocês, né? 12 mil amigos aí, que pra mim é amigo. Muito obrigada pelos comentários. Eu leio todos, né? Sempre que puder eu vou estar respondendo, tá bom? E também pelas mensagens no WhatsApp, o pessoal entrando em contato aí, mandando a telinha lá, assistindo os vídeos. Eu fico muito feliz com isso e pra mim, vocês também são amigos, tá bom? Sempre aqui desabafando com vocês e sempre mostrando a realidade e tudo que acontece aqui na nossa vida. Os momentos bons e também os ruins, tá bom? Se você tá chegando agora, se inscreva no canal, né? Gente, eu queria também deixar bem claro uma coisa aqui muito importante, né? Pra você que se inscreveu, ative o sininho das notificações, né? Aí embaixo, inscreva-se, tem um sininho. Ele tem que ficar preto, minha gente. Você clica nele, vai aparecer. Aí você coloca todas, tá bom? Que aí todos os vídeos que eu estiver postando, vai chegar a notificação pra você e você vai estar vendo, já assiste, né? Porque tem muita gente que não sabe ativar o sininho das notificações ou também esquecem, né? Então, lembrem aí, já ative agora aqui o sininho pra todos os vídeos chegarem a notificação pra vocês. Quando vocês não ativam esse sininho, vai ter vídeo que eu vou postar que não vai chegar a notificação pra vocês, tá bom? Então, vocês não vão ver o vídeo, tá? Então, ative aí as notificações. E bora lá! Eu vou tá lembrando também, já deixar aqui no início do vídeo. Gente, nos ajudem também comprando a rifa, né? Que é a rifa ali em prol da cirurgia do meu cunhado, né? E também, o que sobrar, ele falou que é pra gente dar uma entrada em uma moto pra gente, que a gente tá sem moto. Fica pegando emprestado, isso também é muito ruim, né? É muito... Como é que eu posso dizer? Constrangedor tá pedindo moto emprestado, sabe? E a gente dá entrada ali na moto no que passar da rifa, né? O nosso desejo é que a rifa passe, mas se não passar também, pelo menos meu cunhado vai ajudar aí no tratamento dele. Mas eu peço pra vocês ajudar. A rifa é apenas R$2,00. É pelo link da rifa. Tem o link aqui no primeiro comentário. Eu vou deixar. Caso você não saiba, de jeito nenhum, comprar pelo link, você entra em contato com a gente. Tem o meu número do canal aí. E você faz o Pix e eu posso escolher os números pra você e mandar o comprovante, tá bom? Que Deus abençoe cada um que vai estar vendo esse vídeo e bora arrumar a casa. Hoje eu decidi mudar tudo aqui. Não sei se vocês vão gostar, mas se vocês não gostar, a gente muda de novo e vamos aqui, junto comigo, organizar a casa nova, tá bom? Os meninos estão dormindo porque hoje é feriado aqui na nossa cidade, né? Eu não sei se é em toda cidade, mas é feriado. Não teve aulas pra eles hoje e eles estão dormindo. Eu vou deixar eles dormirem mais tempo hoje, né? E vou arrumar a casa pra quando eles acordarem tá tudo limpinho. Bora lá! Gente, já vou começar aqui mostrando pra vocês. Quem lembra aí que aqui tinha a partezinha do armário ali que eu colocava aqui. Só que, gente, tava muito apertado, sabe? Tipo, quando alguém sentava nessa cadeira, pra eu passar pro lado de lá, a pessoa tinha que levantar pra eu passar, tal. Porque tava muito apertado. O que que a cozinha é pequena, né? O que que eu decidi? Decidi tirar, né, daqui e colocar na sala, gente, ó. Nessa parte aqui, ó. Sabe? Nessa parte. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Eu decidi colocar aqui. Por quê? Aqui é apropriado colocar um aparador, né, minha gente? Bonitinho, tal, sabe? Bem arrumadinho. Só que, por enquanto, eu não tenho ainda esse aparador. Eu queria colocar essa, se tivesse o aparador aqui, colocar ela. Eu pensei também em colocar no muro. Só que se eu colocar no muro, ó, dá pra ver que ele não tem pé, né? Já é um pouquinho ativo, né? Se eu colocasse lá, ia molhar. Ia ficar molhando muito. Então, eu decidi colocar aqui, né? Pra colocar alguma coisa ali em cima. E ter mais espaço aqui na cozinha, né? Ó, ter espaço da gente passar, sabe? Não tá levantando todas as vezes. Então, eu decidi colocar aqui, né? Deixa aí a opinião de vocês. Vamos lá para a arrumação da casa e mudar o restante dos móveis. Bora lá! Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí